Eita, ainda bem que cê chegou, pifocou tudo ali, não tem mais ideia, acho que pifou tudo, você vai ter que ajeitar. E por acaso, eu tocar direitinho, cícita? O que? Cada uma. Eita, a pia tá enchendo de água, chega aqui agora. Vai ter que ajeitar, e agora? Já, já? Oi, oi. Ainda bem que cê vê, ó. O que aí? Acho que tá entupido, vai ter que tirar o cano aqui, viu? Me diga uma coisa, eu tenho cara de encanador? O que, já? Eu não sou encanador, não. Eita, tá quebrado, e agora? Ô, já? Já? Vem cá. Ó, ó aqui, ó, veja. Quebrou, conserta aí pra mim, vó. Me diga, eu tenho cara de marceneiro. É o quê? Ó, eu vou sair, porque eu vou pegar as contas, não dá não. Vai sair, é? É, vou sair, tchau. Oi, vó. Ah, não vai resolver o problema, não? Já sei quem eu vou chamar pra resolver. Eita, vó, ajeitou a luz. Isso, é que a mulher fazia que a mulher é certa, rapaz. Eu vou aproveitar e ver se ela ajeitou essa pia também. Eita, tá descendo água. Ah, rapaz, mas a luz é boa, viu? Trabalha bem, só a gota. Eu vou olhar a porta do guarda-roupa. Deixa eu ver. Eita, ela ajeitou a porta também. Rapaz, eu vou parabenizar ela. Ô, Lua, cadê tu? Eita, Lua. Ajeitou tudo direitinho, não foi? Que foi? Tá todo feliz. Ajeitou a luz, o guarda-roupa, a pia, tudo direito. Oxe, não foi eu não, foi o vizinho. Vizinho? Foi. Agora ele deu duas opções. E qual foi? Ou eu dava um beijo nele, ou eu fazia um bolo. Ah, e aí o bolo, foi de quê? E eu tenho cara de confeiteira por acaso? É o quê, Lua? Olha, ganhei cem reais. Eita, já vai ficar tão feliz. Eu vou contar a ele. Já, já. Oi, oi, oi. Tu não sabe. Fale. Tu não sabe, tu não sabe. Não tem aquele vizinho ali na frente que tem um pé de mangueira? Sim, fale. Deu cem reais. Cem reais, fale assim. Não, não, só o que ele disse. Sim. Ele disse, ei, ei, ei. Tu não sabe nesse pé de mangueira. Se tu subir, eu dou cem reais. Aí eu, não pensei duas vezes. Fui lá e subi. Mas só pra subir? Só pra subir. Ô, Lua. O que foi? Ele queria ver a tua calcinha, Lua. Se eu sou besta, também que eu sou besta, eu tirei, ó. Qualquer, Lua. Eu ganhei cem reais. Ô, Lua. Tchau. Tchau. Tchau.